É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida, tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa, com seu olhar monalisa Seu quase iluminado Tudo ao redor minha vida Ar de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com ar de menina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa, com seu olhar monalisa Seu quase ilumina Tudo ao redor minha vida Ar de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com ar de menina Me fascina Me fascina Deusa com ar de menina Paralisa Monalisa Paralisa Monalisa Paralisa 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 Paralisa